E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas casuais, estou jogando com o Nekale, enfrentando o Edge, que é difícil. Eu estou jogando na série testando personagens, então se eu não sei o direito de jogar com o Nekale. Quem tem acompanhado sabe, vou deixar o link aqui no card para vocês assistirem e para quem ainda não viu. O Nekale, eu sei que tem alguns golpes, ele dá essa pesada forte no chão, tem farofa à vontade. E o Edge também tem. Eita, não sei onde ou nem eu reagi. Não, então, ele tem... fica batendo assim. Eu vou tentar... ele também tem as garras do Wolverine, que ele mexe com as mãos, é legal. Calma, amigo! Meu, e... assim, ele... Ah, calma! Mas esse é de toda hora nessa farofa. Toma aí. Estou aqui defendendo até achar uma oportunidade. Puxa vida de novo, farofa! Segura o meu especial! Vai, toma aí! Toma! Tá aqui batendo no chão. Relógio. Não, ele é um personagem. O Nekale, para quem sabe jogar com ele, ele é um personagem bom. Quando solta o V-Trigger, ele fica super saiyajin. Nervoso que só. Soltando toda a magia, o poder do infinito. Ah, paraca! Vou aproveitar aqui, gente. Dando o que tem aqui. Vou tentar fazer aqui um... Super saiyajin! Tchau! Tchau! Não foi fácil. Agora... Tenta aqui. Para não tomar mais tanta farofa. Não te fui nada. De novo, farofa! De novo, farofa! Tô ligada, eu sou farofa! Fica quieta! Toma, de novo! Mato, trinta aqui. Eu acaso até esse golpe! Olha, de farofa com farofa, só ele acertou, já está com a prática. Não faz isso comigo. Já estão brincando. Puxa vida. Fui com o pezinho ali, tomei esse golpe invencível do Ed. O que vocês acham, gente, de enfrentar o Ed? Eu tenho enfrentado ele muito aqui. Seja jogando com o Zangief. Fica aí. Amigo. Eita! Eu tenho que ficar esperto nessa farofa. E quando eu for, eu vou bater aqui em futuro. Meu, preciso fazer alguma coisa, morre! Eu tenho que ficar esperto. Eu tenho que bater sem fome. Ah! O Lopin vai ser de longe não. Então não está adiantando. Seja jogando... Calma! Meu. Para com o eixo! Eita, vou dar Segurar ali, não deu Nossa Não E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde E é isso aí Então, não deixe de curtir, comentar Compartilhar com os amigos E ativar o sininho Até a próxima, tchau